Bom dia meus amados irmãos e irmãs, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite na hora que você for ver esse vídeo meus amados meus irmãos, estou trazendo um negocinho para vocês aqui, simples, fácil, bacana eu utilizei duas ripinhas dessas aqui, se eu não me engano, foi duas ripas olha o que você vê, duas ripinhas dessas de pallet a gente está podendo vender isso aqui para os seus 35, 40, 45 vai depender da quantidade que você, que a pessoa quiser, quanto mais, você diminui o poeira não é isso, então, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês gente, a gente falando que ia sair viajar, mas o carro está carregado não viajamos ontem, nem ontem de ontem, falei, ah, estou muito cansado pegamos na correria aí, então cansaram, vamos descansar hoje aí eu vim aqui para fazer mais dois produtos para a gente levar esse aqui eu nunca fiz aqui, já fiz, mas não é igual eu quero levar, ver se mais vai ser a venda deles aí eu fiz dois, um já está pronto e eu quero fazer esse aqui para vocês, tá bom? então eu vou estar passando a medida para vocês, ó a parte do fundo, meus amados é esse aqui, ó é o mesmo com esse aqui, ó mas só que eu limpei dos dois lados, ó está com oito por trinta e três trinta e três, oito são duas peças treze por oito são duas peças essas aqui, ó deixa eu ver aqui essas quatro aqui, ó são tudo trinta centímetros de comprimento trinta por oito também deixa eu ver se ela tem oito essa aqui tem um pouquinho menos de oito, mas vocês podem fazer com oito, tá? ó, essa está com menos de um pouquinho ó, trinta por oito treze milímetros duas peças é quarenta e cinco graus nas duas pontas duas peças é só nas duas só de um lado só, tá bom? trinta vamos colocar oito também trinta por oito igualzinho, vamos colocar tudo na mesma medida esse aqui vai ser o fundo olha para você que negócio bacana rápido e fácil você está podendo aumentar aí a sua renda tá bom? vamos bora lá cola aqui minha cola acabou também tem o tubo ali, montei não ah não, tem não, acabou então vamos para a cola ó, eu estou utilizando agora esse para montar aqui vou utilizar o tiro de trinta milímetros ó, eu falei isso aqui, não falei? oito por treze aqueles que não tem um pinador vou usar o martelinho aí com prego se vocês puderem comprar aquele martelinho de quadradinho aqueles que são bons ó o fundo deixa eu ver se vai dar aqui certinho a beiradinha de nada parte aqui só um pouquinho só aqui esse fundo aqui ele vai ficar com trinta e três por dezesseis e dois milímetros vou tirar só dois milímetros dentro do tzip ae ae E aí E aí E aí E aí Isso aqui usa muito para a planta artificial, tá? E ó, essa peça de 30, um lado só 45 graus, tá? E ó, 45 graus. Ó, coisa simples, ó. Esse aqui, que eles podem usar, eu que não tenho um parafuso pequenininho, menor, né? Não é pequenininho, é menor. E ó, coisa simples, ó. E ó, coisa simples, ó. E ó, coisa simples, ó. E agora Esse aqui Ele pode botar lá E servir para pinturar Aí eu peguei Uma tinta para essa água Eu achei que era marrom Não era amarelo Depois eu botei um pouco de vermelho Aí não deu certo, ficou muito rosa Aí eu joguei o restinho de azul Aí eu vou te mostrar o que deu Mas no verniz A base é água Vou deixar ele botar ali Eu não sei se for fazer igualzinho aqui Vocês podem jogar bastante verniz mesmo Não tem boboleiro não correr não, tá? O verniz que é a base é a água Acabou de usar, só lavou Com água mesmo Esse aqui Vou deixar ele para secar Vou pegar o outro para você ver como é que ficou Olha como ficou Tá vendo? Puxou Ela não ficou tão escura Agora E aí E aí Olha para você ver Isso aqui Mandar fazer essa tinta de novo eu não consigo não Isso aqui valoriza muita peça Entendeu? Deve vender uns 35, 40, 45 reais Olha para você ver Três ripinhas Duas, né? Não, foi três Acho que foi três Uma, duas Não, foi duas ripinhas mesmo Duas ripas Olha para você ver Duas ripas você faz isso aqui Isso aí eu estou fazendo para vocês Eu não fiz com prego não, né Martel Eu fiz uma pinadeira Tá? Tem gente podendo comprar Tem pinadeira aí, gente De 120 reais Entendeu? Eu compro um compressor usado É o diâmetro do serviço, né? Não precisa ser compressor grande De 24 libras Libra Libra, litros, né? Ajuda Olha Isso aqui é para Eles usam muito para a planta artificial Olha você ver Coisa bacana que fica Aqui na parede de susto Então está aí, ó De pallet Duas madeirinhas Transformando isso aqui, gente Um forte abraço aí, tá, gente? Ah, gente Eu esqueço de pedir Muito, muito Mesmo porque A gente está tão Assim A gente Eu acho tão naturalmente Fazendo vídeo Que a gente se esquece Aqueles que chegaram agora No nosso canal Seja bem-vindo Que Deus venha me soar Grandemente Pelo apoio A força de vocês Estão chegando já Os 55 mil inscritos Claro Estou levendo a live Para vocês É porque a gente Não está Na correria, né, irmão? Gosto que eu falo Para vocês aí, gente Que eu Fiquei doente Um tempo atrás aí É ruim de trabalhar Quem tem Diabetes Sabe o que eu estou falando A fraqueza nas pernas Tempo de esmaiar Em cima da serra Sem poder comer nada O corpo pede, né? Está pedindo Comer um pãozinho Com ovo Pãozinho em sal Então Eu fiquei um tempão Minha giva Atrasou tudo O carro atrasou Estou devendo Tem gente que nem Fala comigo mais Aquilo que nunca Fiquei devendo Até parar de falar Comigo e eles pararam Mas Deus é honra, pô Eu vou correr atrás Amanhã Em nome de Jesus Ou vão sair hoje Ou amanhã cedo Eu não sei Que hora Amanhã é melhor Então vamos embora lá, né? É amor Minha vida Que manda a gente, né? Então estou a entrega A vocês aí, tá? Aqueles que puderem Se inscrevam Compartilhem Ajudem a gente aí Do modo que vocês puderem Um forte abraço Um beijo no coração Até a nossa viagem Valeu!